Olá, tudo bem? Eu sou o Leandro, sou médico-nutrólogo pela Associação Brasileira de Nutrologia. Hoje a gente está no primeiro dia do ESPEN, na Cracóvia, o ESPEN 2019, e eu acabei de participar de uma aula sobre nutrição no paciente idoso. E o primeiro tema foi sobre vitamina D. E as recomendações que a gente conseguiu observar durante a palestra é que a vitamina D, ela sim é muito importante para fazer com que o paciente consiga ter um ganho de massa muscular e que a gente possa também juntamente combater a fragilidade. Além disso, níveis acima de vitamina D, acima de 100, não tem necessidade para os nossos pacientes, porque a formação muscular e óssea, eles não se beneficiam. Portanto, fazer suplementações que cheguem até esse nível, no máximo. A gente também viu um tema sobre ômega 3, ômega 3 com uso em idosos. Alguns estudos ainda com pouca amostra, em torno de suplementação próxima de 4 gramas dia, fazem com que você consiga ter um ganho de massa muscular, especialmente pacientes mais idosos e também pacientes com doenças crônicas, como doença renal, pacientes com síndrome metabólica. E fazendo isso, você consegue fazer uma modulação da inflamação desse paciente e ter uma preservação de massa muscular. Também é interessante que o ômega 3, por fazer parte da membrana celular, ele faria uma modulação junto com aminoácido intramembrana e faria com que você consiga ativar vias como o MTOR com mais facilidade. Foi isso. Obrigado.